Olá, meus queridos! Oi, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai comentar casos sobre racismo, preconceito, xenofobia e muitos casos desses envolvendo brasileiros. Muitas histórias interessantes, curiosas e até assustadoras. Vamos ver! Nós já fizemos aqui no canal um vídeo sobre isso, sobre racismo, preconceito, xenofobia aqui no Canadá. Mostrou, inclusive, um vídeo que a gente achou chocante. Inclusive o link está aí para vocês assistirem. Mas hoje a gente vai ler alguns comentários que foram mandados por inscritos que também moram aqui no Canadá e que presenciaram fatos parecidos, histórias de preconceito. Então a gente queria compartilhar com vocês. O Alexandre Lima comentou que em Toronto ele viu dois brasileiros debochando em português de uma caixa no supermercado devido à cor da pele dela. Ótima foi a reação dela que perguntou a eles, em português fluente, se seria necessário chamar a polícia para que eles calassem a boca. Fiquei de alma lavada e não pude deixar de cumprimentar a garota. Tem isso, né? Você vai para um outro país e começa a falar sua língua achando que ninguém vai entender, né? Você deixa eu ser babaca aqui na minha língua que ninguém vai entender mesmo, né? Você ferraram. E quer saber mais? Ela devia ter chamado a polícia. Devia. Nunca mais eles iam fazer um negócio desse, né? Tomara que tenham aprendido, né? Não sei, não. Não sei. Duvido. O Rodrigo Abreu comentou aqui É bem complicado isso. Final de semana passada, eu estava com minha família vindo do aquário de Vancouver quando estávamos na calçada ao lado da ciclovia, no comecinho do Stanley Park, passou um casal de bike e o cara falou assim It's always a stupid f*** Brasília Não sei se alguém havia atravessado na ciclovia na frente dele ou se havia discutido com alguém, mas juro que fiquei meio boquiaberto com as palavras dele. É chocante mesmo, né? O Joseph Kleinberg falou aqui Eu lembro do caso de um rapaz brasileiro acusado de estupro no Canadá. A promotora do caso soltou uma pérola do tipo Talvez eles possam fazer isso lá no Brasil, mas aqui é estupro. Ela falou mais de uma vez de um jeito bem irônico, como se no Brasil não existisse civilização e qualquer pessoa pudesse estuprar outra no meio da rua e olha só, era uma promotora. Eu estudava direito na época e assim que apareceu o primeiro caso, vários outros começaram a pipocar. Acho que foram uns três ou quatro seguidos, todos de brasileiros. Então estranhei e fui olhar o código criminal daí. Daí do Canadá, ele quer dizer, né? O que eu posso dizer é que praticamente qualquer interação entre duas pessoas pode ser interpretada como estupro pela lei canadense. De tão ruim que ela é. Se alguém fez alguma coisa que você não gostou, pode acusar de estupro. Especialmente se for brasileiro. E a promotora do caso for aquela lá. Não estou defendendo o estuprador. Só acho que as coisas precisam ser postas em seus devidos lugares. E esse é um crime muito sério pra ser tratado tão levianamente. Ficou parecendo que todo brasileiro é estuprador até que se prove o contrário. Houve vários casos disso. Houve acho que um jogador de futebol, né? Eu não lembro exatamente que também passou por isso. É que aqui eles chamam de sexual attack. Ele não necessariamente precisa ser um ato consumado. Mas se tiver alguma intenção de cunho sexual, assim, pode ser considerado como estupro. Não sei o que aconteceu, mas a lei é diferente, né? Então, alguma coisa que não é considerada como crime no Brasil e que a gente, né? Que lá é meio considerada normal. E a gente vê muito isso, né? De homem assediando a mulher de forma indevida. Aqui é crime. Pode ser realmente que tenha acontecido uma discriminação no caso dessa promotora. Que aí ela assumiu, generalizou, né? Na verdade, acho que o caso realmente é esse, né? O comentário dela. Que foi realmente generalizar todos os brasileiros são estupradores. Ah, porque ele era brasileiro, ele ia se comportar daquela forma. Aí é complicado. Ridículo, ridículo. Mas eu recomendo que vocês assistam o vídeo sobre namoros e relações aqui no Canadá. Porque fala bastante sobre esse assunto também. O link tá aí. O Mauro Medina, ele diz que em 2014 esteve em Vancouver. E numa garage sale em North Vancouver, ele teve o desprazer de conhecer um senhor bastante racista. Em 15 minutos de conversa, ele falou mal dos chineses, dos indianos e dos negros. Preguiçoso, segundo ele. E ao saber que eu era brasileiro, ele me questionou como eu conseguia viver lá. E ressaltou que eu era um afortunado em ter tido a oportunidade de conhecer uma nação tão civilizada. Olha só. Em tempo, ele era um senhor branco, de olhos claros e aposentado da companhia de trens. É muito feio isso, né? É muito feio, é muito feio. O Matheus Omena comentou aqui. Um brasileiro na Irlanda disse que sim, os brasileiros sofrem bastante discriminação lá. Mas ele disse que, em geral, não é por parte dos irlandeses. Na maioria das vezes, é por parte dos outros brasileiros. Sim, muitos de nós discriminam seus próprios compatriotas. Já ouvi muitas vezes pessoas falarem que saíram de uma casa cheia de brasileiros para ir morar perto de americanos, ou canadenses, ou de qualquer estrangeiro. Muitos deles dão a desculpa de que é para treinar o idioma, mas esse comportamento é observado até em pessoas fluentes no inglês. Ele disse que uma vez ele estava procurando uma casa alugada, e o dono da casa era um brasileiro. Ao se falarem por telefone, o brasileiro achava que estava falando com um irlandês, ou com algum outro estrangeiro. Mas quando ele percebeu o sotaque brasileiro no telefone, ele disse que a forma como ele se comportava mudou completamente. Não estou generalizando. Percebam que eu falei muitos de nós, e não todos nós, ou simplesmente nós. É verdade, isso existe mesmo. Existe um pouco disso sim. A gente percebe. Tem alguns que não querem se misturar mesmo com o brasileiro. A gente não sabe o que se passou na vida deles, se aconteceu alguma coisa, né? Mas existem alguns casos assim, né? É, mas eu acredito que tem muita gente que se vem para cá para estudar inglês, não quer mesmo ter contato. É, se é para estudar, e você vai ficar por pouco tempo, eu até recomendo fazer isso mesmo, não é verdade. A Catitas comentou aqui. Moro no Canadá, já morei em três províncias. Há muitos anos, sou casada com um canadense, e pessoalmente nunca senti nenhum tipo de discriminação. Acredito que depois da vitória do Trump, muitas pessoas sentiram que podem manifestar mais abertamente suas tendências de racismo ou preconceito. Foi ela que falou, hein? Eu não falei nada aqui. Ontem, pela primeira vez, eu vi no Subway uma senhora canadense que, incomodada com uma moça afro-americana, que estava sentada no lado dela, a chamou de monkey. Nossa! E disse que apoiava o Trump. Fiquei totalmente chocada. Claro que tal senhora falou isso em um tom de voz que só a moça pôde escutar. Afinal, isso é considerado como um hate crime, né? Crime de ódio. Bom, mas se só a moça escutou... Mas isso foi no Canadá? Foi no Canadá. Mas mesmo se ela só falou pra moça, continua sendo um hate crime. Então ela pode processar ela, né? Ela não tem testemunha. Talvez seja isso que ela disse aqui no texto. Ela não tem testemunha. É, como é que você prova. Pois é. Bom, não vai entrar em política aqui de novo, porque eu já sei que está tudo polarizado. Mas foi a Catitas que falou, hein? Falamos nada. Por isso que é bom ler comentários. A gente lava as mãos. A gente se compromete. A Fernanda Madi, ela diz que infelizmente existe sim racismo no Canadá. Normalmente não como vemos nesse vídeo, mas tem sim aquele racismo velado, como vocês disseram. O negócio é tentar relevar esse tipo de gente e pensar que são ignorantes monolínguas que vivem num mundinho só deles. Passei por uns episódios de racismo no trabalho, mas o mais engraçado é que os funcionários que falavam de mim por ser estrangeira são os que pior trabalham. Outros casos que sentiam um certo racismo foram de pessoas sem muita educação, que só falam uma língua e nessas horas dá vontade de começar a xingar a pessoa nos quatro idiomas que falam fluentemente. Eu vou falar a verdade. Eu sempre xingo em português. Que sai também com, né? Com mais energia. Que sai com ênfase maior, né? Exatamente. Eu não vejo graça em xingar em inglês. Eu prefiro xingar em português porque aí eu me desestresso. Porque o xingamento não é pra ele, né? É pra eu conseguir me desestressar. Então, vai em português sempre. A Cristiane Leite comentou aqui. Um amigo de uma amiga mora no Canadá há cinco anos. Não sei a cidade. Ele contou a ela que sofre desse racismo velado. Segundo ele, ele não tem problema nenhum no trabalho. Todo mundo é educado, cortês, prestativo. Mas saiu dali, eles não têm vida social nenhuma. Ninguém convida pra nada e nem aceita convites. Nossa. Os filhos nunca são chamados pra festas de colegas ou outras atividades que não as da escola. Ele aguenta porque está com uma esposa e dois filhos, mas sempre considera voltar ao Brasil. Que triste isso. Olha só, hein? A Andréia Fialho. Essa semana também ocorreram dois episódios de racismo em Toronto. Quando ela fala essa semana, foi a semana que foi publicado esse vídeo que a gente fez sobre o racismo. Foram colocados cartazes em um parque e um outro incidente foi uma briga no streetcar. Em ambos os casos eram pessoas discriminando negros. É preciso tomar muito cuidado mesmo com o que vem acontecendo. Isso é um caso público, não é um caso que está na mídia, inclusive. A Vivian de Moraes Garcia, ela disse que saiu uma reportagem meio legal na BBC, que eles fazem um experimento com um canadense branco, um asiático e um negro em várias províncias tentando alugar uma casa. E visitando lojas, e eles filmam a diferença de tratamento que cada um recebe. Detalhe, todos são canadenses. E ela diz que é muito triste ver que mesmo nos países mais desenvolvidos, existe esse tipo de tratamento preconceituoso e racista. Queria ver essa reportagem. Quem tiver o link, coloca aqui nos comentários, por favor. A Alice Bessoni, ela diz que mora numa cidade do interior, bem interiorzão mesmo, que não tem nenhum brasileiro lá além dela. E que ela nunca teve problema, nunca na minha frente pelo menos. Tenho vários amigos canadenses. Mas vejo sim comentários racistas em notícias sobre imigração, ainda mais depois da eleição do Trump. Não falamos nada de novo, hein? Tão quietinho, ó. Como diria aquele personagem da Praça é Nossa, né? Minha boca é um túmbalo, ó. Essa boca é um túmbalo, um túmbalo. Eu realmente devo dizer que acho errado, desconfortável, ir pra parte do Canadá e não ter gente que fala inglês. Eu fui para alguns bairros de Toronto e queria entrar numa loja, numa farmácia para comprar algo e tava tudo em chinês e todo mundo só falava chinês. Eu acho que cada um pode manter a sua cultura, mas se você tem um dono de uma loja, de um restaurante, você tem que ter um serviço na língua do país. Outro exemplo de que eu estava falando, pior ainda. Minha amiga morava em Chinatown e o alarme de incêndio tocou e ficou uma voz falando em chinês no interfone por cinco minutos. Gente, você imagina a pessoa numa emergência e ninguém com quem ela morava falava inglês? E o anúncio de emergência era em chinês? Nossa! Eu concordo totalmente com ela. Eu acho que assim, você tem que manter suas origens. Quando você está com seus próximos, né? Os seus conterrâneos, você pode falar na sua língua. Mas externamente, você tem que falar a língua do país. Eu acho isso importante mesmo. É, principalmente num comércio, né? Assim, pelo menos uma pessoa tem que falar inglês, né? Gente, eu já fui aqui no mercado coreano e na hora do caixa, a moça olhou pra minha cara e falou em coreano. E ela achou que eu fosse responder em coreano. Eu não sei o que ela pensou. E ela olhou pra tua cara ainda. Tipo, né? Tem um comentário também da Fernanda Dominique. Ela ficou horrorizada em ver brasileiro que mora no Canadá comemorando a vitória do Trump. E uma senhora das Filipinas que está no processo de PR reclamando sobre a vinda dos refugiados e as facilidades que o governo está dando a eles. Como se eles tivessem escolhido fugir de uma guerra, né? É triste demais ver isso e como imigrantes temos a obrigação de lutar contra. Ah, isso gente, é normal. Eu já vi tanto imigrante, né? Na mesma situação que eu aqui falando mal de outros imigrantes. Uma coisa importante, tá? Pra quem quiser reclamar aqui, vir com mimimi nos comentários, a gente não é nem de esquerda nem de direita, tá? As pessoas querem rotular as pessoas, né? Se você falar mal do Trump, você é esquerdista. Você é um maldito esquerdista. Ou vice-versa, né? Então não existe isso. A gente está dando a nossa opinião e a gente tem direito de dar a nossa opinião do mesmo jeito que vocês também têm. Vocês podem comentar aqui abertamente. Vamos lá. A Priscila Dantas, ela diz que isso não acontece só no Canadá. Ela mora na Inglaterra desde os seis anos de idade. Ela é formada na Inglaterra, fala inglês, né? E ainda hoje ela sofre preconceito. A maioria deles são xenofóbicos e racistas. Aqui eles detestam imigrantes. E com o Brexit ficou mais claro ainda, né? E os ingleses se sentem superior a todos. E acho que é assim nas colônias também, como posso ver. Eles já cansaram de Londres. É, eu acho que é importante a gente deixar claro que a gente está fazendo esse vídeo. A gente não está generalizando. A gente está contando casos isolados, claro. Mas se são muitos casos isolados, é uma coisa meio preocupante. A gente não camufla a realidade, né? De forma nenhuma a gente vai camuflar a realidade. A gente nunca sentiu nada assim, violento, ou casos parecidos com esses que o pessoal está comentando. Mas eu acho que é importante trazer isso à tona. É sempre importante, para não deixar isso tomar uma proporção maior. Então assim, ela está pretendendo vir para Vancouver? Eu acho muito difícil que você vá enfrentar uma situação dessa. É muito difícil, porque a gente é muito bem tratado aqui. A gente adora aqui, a gente ama. O pessoal fala que a gente está reclamando. A gente não está reclamando, a gente adora. O nosso canal, a gente não só floreia as coisas, a gente mostra a todos os lados. Então eu acho que é importante falar sobre isso também. A gente não põe pano nos quentes. Né? Só põe pano nos quentes quando for falar do Trump. O Roberto Seubach, que mora no Quebec, ele diz que também acontece isso lá. A maioria absoluta das pessoas com quem eu interajo são super legais, tolerantes, etc. Mas a mídia do Quebec é bastante xenófoba e acaba fazendo isso ser socialmente aceito, principalmente as gerações um pouco mais velhas. Há alguns meses eu estava com a minha filhinha em um restaurante e ela estava falando em português comigo e uma senhora chegou para mim e disse que ela era uma gracinha. Mas aí meteu o dedo na cara dela, ela tem sete anos, e falou Estamos no Quebec. E no Quebec nós falamos francês. Nossa senhora, o que que é isso? Felizmente, outras pessoas no restaurante imediatamente vieram em defesa da gente e o pessoal do restaurante pediu para a senhora sair, mas foi chato de qualquer jeito. Nossa, pediram para ela sair, olha. Nossa, que situação. Foi um comentário horrível, né? Ainda mais assim, para uma criança de sete anos, mas querendo atingir os pais, né? Ridículo, ridículo. Geralmente tem, né? A gente vê de vez em quando um comentário para uma criança voltado para os pais, né? Sempre, de vez em quando acontece, mas... Bom que bom, né? Bom que isso não é a maioria, né? É, está comprovado que não é a maioria, né? Você vê pela essa reação aqui que tiveram. Ainda há esperança na humanidade. Pouca! Não vou mentir que é pouca, mas ainda tem. Está tudo tão errado, né? Nossa. Eu sempre bato nessa tecla. Vamos trazer à tona essas histórias, para não deixar a coisa evoluir para um nível que não tem mais controle, né? Infelizmente a gente sabe que isso é verdade, que acontece, mas eu acho que o importante é não aceitar, né? E se for um caso de racismo, né? Tem a lei do seu lado também, para te amparar, né? Eu acho que, dependendo do caso, você deve sim procurar a ajuda da lei, né? Para se defender, porque é crime, né? Racismo é crime. Em todo lugar, tanto aqui no Canadá, quanto no Brasil mesmo. Vocês estão no Brasil, se sentirem ofendidos de alguma forma, eu acho que vocês têm que fazer barulho mesmo. Tem que procurar a lei, tem que ir atrás. É isso aí. Gostaram do vídeo? Dá um joinha para a gente. Adiciona os favoritos. Comentem. Queremos os comentários de vocês, outras histórias também. Mandem que a gente continue com essa série. Divulguem esse vídeo. Acho que é importante divulgar, as outras pessoas conhecerem. Se inscrevam no nosso canal, se ainda não se inscreveram. E beijo no coração. Tchau, até mais. Sem racismo, hein? Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus